Muita gente achando que o Flamengo está exagerando, apesar de ele citar a ciência, apesar de o Flamengo não ser o único a poupar jogadores nessa sequência maluca do futebol brasileiro, tem muita gente achando que ele está exagerando, porque poupa no brasileiro, poupa na Libertadores, poupa aqui, poupa ali. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um debate envolvendo o nosso Flamengo aí. E a pergunta é o seguinte, poupou para quê? Valeu a pena poupar realmente? Valeu a pena poupar praticamente um time inteiro? Por que até o momento o Flamengo, The Tite, ainda não tem uma cara definida ou pré-estabelecida? Será que o Carioca, o Campeonato Carioca, foi uma ilusão para a temporada? Começa a questionar, entendeu? Sabemos que é a primeira derrota, pelo jeito que foi, pela situação em altitude, pelo contexto geral que o Flamengo poupou muitos jogadores, o próximo jogo é clássico, o Flamengo se complica na Libertadores, o primeiro lugar dificilmente o Flamengo consegue pegar, não sei se o Bolívar perder dois jogos, contando com uma derrota para o Flamengo no Maracanã também, né? Então, o contexto dessa derrota aí, é a primeira derrota, sim, só que tem um contexto muito grande por trás disso, e obviamente vamos debater nesse vídeo aqui agora, né? Então deixa aquele seu like aí, seu like ajuda demais, se inscreve no canal também, ativa as notificações, para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso amengão, e vambora para mais um vídeo aí, galera. Rio de Janeiro, para a gente analisar, conversar, porque é o seguinte, Rafa, antes de a gente começar a nossa resenha, todo mundo opinar, eu vou colocar alguns fatos. Fatos pelo seguinte, não é só o Flamengo que poupa, o Palmeiras poupa, o Grêmio poupa, todo mundo poupa. Certo ou errado? La Paz, o Grêmio, por exemplo, não levou o seu time. Certo ou errado? O Tite explicou, tentou explicar, deixando claro que é um trabalho em conjunto. E ele tem uma comissão técnica, o Fábio Maceredian, todo mundo sabe, é um dos melhores preparadores físicos do país, trabalhou na seleção brasileira, etc e tal. Então esses são os fatos. Agora, muita gente achando que o Flamengo está exagerando, apesar de ele citar a ciência, apesar de o Flamengo não ser o único a poupar jogadores nessa sequência maluca do futebol brasileiro, tem muita gente achando que ele está exagerando. Porque poupa no brasileiro, poupa na Libertadores, poupa aqui, poupa ali. Lembrei até do poupa-tempo, que você citou ontem. Rafael Marques, o Flamengo está exagerando? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Abel, Nath, Mari, Prates e fãs de esporte conectados com a gente aqui no F360. Não sei. Eu entendo que a gente precisa debater futebol com base em informações. E aí, um parênteses, que eu acho necessário nesse momento, que é o seguinte. Eu enalteço, eu valorizo a iniciativa do Tite, que desde o início, lá atrás, já falou sobre alinhamento com a diretoria, sobre a impossibilidade de ganhar as três competições, criou um discurso prévio de autodefesa perante o torcedor. E eu entendo toda a estratégia que ele lançou, que ele adotou, para poder tocar nesse assunto publicamente. Mas já que é para fazer isso, e eu acho que é legítimo, porque respeita o torcedor agindo dessa maneira, que seja em todos os sentidos também. Que traga os elementos públicos. Que divulgue nas coletivas, através do contato direto com a imprensa, quais são, efetivamente, os dados dos jogadores. O que que os jogadores, né, de lactato, de reposição hormonal, feitos após os jogos, mostraram em relação aos atletas. Seja mais específico, científico, detalhista. Vai ser contributivo para o futebol, se o Tite fizer isso. Eu acho que nós temos um papel muito importante, Abel, em tentar trazer, de maneira mais ampla e sem rasterizar, discussões que, normalmente, em mesa de bar, são muito simples, práticas e objetivas. Tem muita gente aí falando que o Tite foi poupar o time, mas não poupou o coração do torcedor do Flamengo, porque o Flamengo perdeu a sua invencibilidade na temporada ontem, diante do Bolívar. E eu não tenho todos os elementos para dizer. Se todos esses jogadores, seis no total, o Luiz Araújo acabou entrando no segundo tempo, se todos deveriam ser poupados, como foram no jogo de ontem. Eu tenho parte do princípio e do elemento que eu tenho, que é a coletiva do treinador. E na coletiva, ele assegura estar respaldado pela fisiologia, pela sua comissão técnica para tomar tamanha decisão. Fato é que o Flamengo perdeu o jogo, e eu acho que a discussão deve ser maior do que apenas o ato de poupar. Com o elenco que o Tite levou para a La Paz, dava para vencer o jogo. E a própria partida mostrou isso no segundo tempo, quando o Flamengo jogou com mais gente posicionada ao ataque, quando trocou um 3-6-1, variando para um 3-5-2 posicional. Pelo 4-3-3 habitual, com o Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e o Lohan fazendo essa variação, o Flamengo mostrou em 5-6 minutos, com 4 oportunidades criadas, que dava para ter feito um jogo melhor contra o Bolívar. O fato do Tite ter poupado os jogadores, eu acho que o debate é maior do que isso. O debate é, a estratégia de colocar três zagueiros com dois volantes, foi adequada? Acho que não. Tite respeitou demais o Bolívar ontem em La Paz. Não sei se respeitou o Bolívar ou se respeitou a altitude. Não sei se os companheiros concordam, mas eu vi um Bolívar, com muita qualidade coletiva com a bola, mas com muita lentidão de recomposição, com muitos espaços no seu sistema defensivo. espaços esses que quando o Flamengo, entre aspas, quis explorar, explorou. Então, repito, com o elenco que foi para La Paz, dava para ter vencido o jogo. Para mim, a cobrança em cima do Tite, e somente ele, porque ele é o responsável pelas decisões estratégicas de formatação da equipe, ela deve ser feita em cima da decisão que ele teve de mudar o esquema tático e colocar um Flamengo para não perder. Quando tentou ganhar, era tarde demais. E em cima do que você está dizendo, as opiniões, as reclamações, as cornetas, e torcedores não só do Flamengo, de todos os times, normalmente elas, obviamente, elas vêm com emoção, com paixão e em cima de resultados. Vou citar dois exemplos para lembrar e para comparar. Abel Ferreira, Palmeiras, histórico, maravilhoso, trabalho no Verdão. Dois ou três anos atrás, teve um Palmeiras em São Paulo, todo mundo lembra. O São Paulo corria o risco de rebaixamento, estava com a corda no pescoço. O jogo foi fim de semana e na quarta-feira, o Palmeiras tinha Libertadores contra o Galo. O que o Abel fez? Não colocou o time inteiro. Poupou os jogadores, porque ele estava pensando na Libertadores. Foi uma gritaria de palmeirense, porque tem que rebaixar o São Paulo, que absurdo, não conhece a rivalidade, etc. e tal. Abel Ferreira, eu tenho um plano, não é isso? Um plano. Eu tenho um plano. O que aconteceu? O Palmeiras foi lá, eliminou o Galo, foi campeão, a gritaria acabou, ninguém falou mais nada. Então, normalmente, é isso que acontece. O Vitor Pereira, no Corinthians, se eu não estou enganado, poupou também num clássico e falaram que ele não conhecia a história do Corinthians. Ele até citou, não? Que ele não sabe o que é um clássico. Ele falou, eu sei o que é um clássico. Sim, eu vivi Fenerbahçe Galatasaray. Eu vivi Fenerbahçe Galatasaray, que você tem que sair com a polícia. Lembra que ele falou isso? Então, essa discussão em cima do Flamengo, do Tite agora, ela não é nova. E não é só no Flamengo. Os técnicos normalmente sofrem. Por isso que eu estou... Sofrem ou são cornetados. Se o Flamengo ganha do Botafogo, vai bem na Libertadores, ninguém vai lembrar. Se o Flamengo começa a tropeçar, vai todo mundo... Ah, porque poupou, etc. Mas o contexto é diferente, né? O Rafael tocou um ponto para mim, que eu concordo, assim, embaixo. Se a gente falar aqui do melhor elenco da América do Sul, o melhor elenco do continente, esse elenco, por mais que tenha muitas trocas de jogadores, como o Flamengo teve ontem em La Paz, o time que jogou ontem contra o Bolívar, seria capaz de jogar melhor? Não era um time para ter uma capacidade de ter uma atuação melhor do que teve? Então vamos deixar o Poupar de lado? Porque ele pode poupar, ele tem elenco para isso. Aí, Abel, o Poupar entra muito na conta, aí eu estou com você. O resultado que vai pautando isso. Se talvez o Flamengo tivesse vencido ontem, jogado bem, melhor que o Bolívar... Ninguém fala nada. O Poupar é vencido contra o Palmeiras, porque Poupou também contra o Palmeiras. Na verdade, o que se questiona, talvez, é o planejamento. Porque o Pedro também não jogou contra o Palmeiras o jogo inteiro. Então não era mais fácil ter poupado de uma outra forma? A gente questiona... E aí talvez eles tenham que ser mais transparentes, mesmo como você disse. Rafa. Explica. Por que o Pedro foi poupado contra o Palmeiras e nem viajou para La Paz? Qual o problema? Está aqui o médico do Flamengo e está explicando. O Pedro está com problema na coxa e não pode jogar. Agora, eles não falam. E até porque, Abel, assim... Isso porque o resultado chega e quando chega... É o que a gente conversava na redação. Lá no final da temporada, se o Flamengo empilhar taças, ninguém vai lembrar que ele poupou contra o Bolívar. Agora, o que se questiona é o planejamento. Porque se você pegar nos últimos jogos, todos os últimos jogos, tem muito jogador que não faz 90 minutos. Então, se há algum problema, alguma coisa, tem que ser dito até para que essa corneta e toda a reclamação, ela seja estruturada através de um dado específico. Agora, o Flamengo, dentro da característica do Tite, ele está trazendo para ele uma responsabilidade com essa coisa de não vou levar jogador porque tem questão científica. Ele só fica no superficial. Ele está trazendo uma pressão para ele que, se ele não ganha contra o Botafogo, piora. Ué, mas poupou. Por que poupou? Se poupou, por que agora não deu resultado? Os caras estão descansados. Na época de fulano, não tinha isso e a gente ganhava tudo. Então, é muito tênue essas decisões do Tite. Eu entendo que ele seja cobrado pelo torcedor, porque o desempenho do Flamengo também não está vindo. Aí volta o que o Rafael Marques falou. O time ontem poderia ter jogado melhor. O time ontem, talvez, tenha se precavido demais, tenha sido muito... Não é medo, mas tenha tido... Cauteloso. É, cauteloso. Obrigado, Prat. Tinha tido muita cautela. Quem é que joga muita bola em La Paz, hein? Abel, o time é técnico. Historicamente, quem é? Abel, o time é técnico. Dava para ter jogado mais. Quando o Tite abre mão... Mas você tem que correr para jogar futebol. Em La Paz é difícil. Quando o Tite abre mão no segundo tempo e coloca jogador de ponto, o Luiz Araújo entrou muito bem, gerando velocidade, aí o jogo mudou. Porque aí começou a ter uma presença maior do Gerson, saiu encaixotado ali do que ele estava naquela linha de volante ali, junto com o Igor e com o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo estava muito atrasado. Só o Bruno Henrique espetado com o De La Cruz atrás dele para tentar ali pegar uma bola e enfiar uma bola de qualidade. A estratégia não deu certo. Ele mudou a estratégia no segundo tempo, mas as coisas não aconteceram. Então, assim, o meu maior questionamento é por que não poupou? Porque você citou o Grêmio. O Grêmio poupou porque tinha uma final de campeonato. E todo mundo reclamou, mas aí foi campeão contra o Juventude, que ficou todo mundo quietinho. Mas tinha uma final de campeonato. E depois ele precisou também repensar algumas peças em outro jogo da Libertadores, porque a final do campeonato também estourou os jogadores. Exato. Então, o calendário é muito cruel. Ele é cruel, mas... Dessa vez foi porque tinha a final do Gomes. Mas o Renato já cansou de poupar jogador em Brasileiro nos últimos anos no Grêmio, na verdade? O jogo contra o Nova Iguaçu precisava dos titulares do segundo jogo? Ele poderia ter feito um outro tipo de planejamento para que nesse momento ele tivesse os jogadores mais descansados. Eu acho que esse é o questionamento. Ele não é a primeira e com razão a perguntar sobre esse segundo jogo do Nova Iguaçu. Esse é o questionamento. Se ele põe time em reserva e perde do Nova Iguaçu, o mundo cai em cima dele. É uma final, estava olhando o título, gente. Mas ele tem no banco, Abel. Você foi na ferida, Abel, é isso? Diga, Rafa. Não, é isso. Exatamente o que você falou, concordo plenamente. O Tite botou o time titular por dois motivos. Primeiro, gestão de elenco. Sabe aquela foto do título? De sentar o time titular na foto do título. Segundo, estava em jogo a possibilidade de ganhar o Campeonato Carioca de maneira invicta. O Tite sabia que para o Flamengo, em especial, esse ano, o Campeonato Carioca tinha uma importância maior, porque vinha de duas perdas para o Fluminense, principal rival de um momento no Rio de Janeiro. A última muito dura, com uma virada no placar, depois de uma vantagem 2x0, perdeu por quatro anos numa final. Não, não ganhou nenhuma taça no passado, aqui na Gávea, nenhum troféu para a galeria. Precisava colocar essa taça aqui. Precisava ser absolutamente impositivo, inquestionável. Ser campeão carioca acima de qualquer suspeita. Dava para ser campeão carioca com menos? Dava. Mas o Tite não quis arriscar. Só para poder ir ao encontro aí do que a Nath está levantando. Teórica e cientificamente, o jogo contra o Aviguaçu poderia ser ideal para isso. Mas aí entram os outros aspectos que justificam a presença do time titular naquela partida. É, até mesmo o Atlético-Urganiense, né? Que é o estreia no Campeonato Brasileiro. Acho que dava para ter feito um planejamento um pouco melhor para jogos mais importantes. Eu acho que vai ser inevitável a cobrança em cima do Tite e da comissão, porque o torcedor, principalmente, ele trabalha muito com o que tem agora. E o Tite, claramente, a sua comissão, eles estão trabalhando com uma temporada que já está sendo muito puxada, que está muito apertada. Os jogadores já estão ali esticando a corda. Em vários clubes isso. Vai ter Copa América. Enfim, é realmente uma temporada e a gente está vendo isso acontecer, né? Infelizmente, a gente está vendo o calendário machucar cada vez mais os jogadores e comprometendo o jogo também. Agora sim, a gente está falando de um adversário que tem controle absoluto sobre o seu campo e ele sabe que quem ele vai enfrentar vai sentir. O Bolívar, ele finaliza muito, ele cria muito, ele troca muito, ele acelera. Me pareceu ali uma estratégia do Flamengo até para primeiro momento, sabe? Essa cautela ou esse esquema com três zagueiros e você, talvez, quando tiver campo, você acelerar pelos lados. E aí você conta com peças que não foram bem, o Wesley não foi bem, o Vitor Hugo também sentiu, contra o Milionários foi o Igor que não foi bem. Então, além de você precisar mudar sistema, você tira referências de jogo. Então, são jogadores que também, é um sistema que não está acostumado a jogar junto, são jogadores ali que não estão tendo sequências de partidas, então você não dá também esse entrosamento para esses jogadores quando você mexe muito. Então, o Flamengo, ele sentiu isso, mas eu não consigo questionar escolhas de comissão e uma comissão tão capacitada quanto a do Tite quando a gente fala sobre esses jogadores. Ele veio explicar contra o Palmeiras e ele falou ali, né, que o entendimento do jogador, que já está no amarelo do jogador, então vai esperar chegar no vermelho? Vai esperar estourar para perder sequência de campeonato? Está achatando tudo nesse primeiro semestre por conta de Copa América? E o Flamengo, ele tem várias competições para disputar. Então, assim, eu acho que o torcedor está no papel de questionar. Talvez o Tite e a comissão paguem o preço por essas escolhas agora, porque vão precisar correr atrás do resultado. Ou tem muita confiança na estratégia de hoje para no final dar o resultado? Eu acho que o nosso papel é criticar quando tem que criticar, apontar o que a gente acha que está errado, elogiar quando tem que elogiar. E ontem, eu gostei do que disse a Natália, do que disseram a Natália e o Rafael Marques, da gente tentar levar para, olha, o que que deu com o time que tinha ontem? O que que deu certo? O que que deu errado? Onde errou o Tite? Ah, foi certo ou foi errado? Começar com três zagueiros, fulano, beltrano, funcionou, não funcionou? Porque, olha, a escalação aqui, que começou o jogo, Rossi, Fabrício, Bruno, Davi, Luiz, Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Igor Jesus, De La Cruz, Vitor Hugo, não, Vitor Hugo entrou depois? Não, entrou. Começou. Começou, Vitor Hugo, Vinha e Bruno Henrique. É um time de bola. Ah, mas o Flamengo tem outro time melhor, mais entrosado. Eu acho que a gente tem que discutir isso, foi bem, não foi bem, dentro das dificuldades que todo mundo tem, porque, historicamente, com titular ou com reserva, quase todo mundo vai lá e apanha e ela passa. E é um Bolívar melhor do que o Bolívar, de 10 anos atrás, né? O Bolívar mais estruturado. É, é um time melhor, com jogadores melhores, claro. O planejamento tem que ser questionado mediante a desclassificação e perda de título. Isso a gente só vai saber mais pra frente da temporada. A gente só vai saber lá na frente. Pensando em classificação, a liderança do grupo já está sob risco, porque o Bolívar foi a 9 pontos, o Bolívar é um dos 3 times que tem 100% na Libertadores, Bolívar, Atlético Mineiro e River Plate. Ganharam as 3. É um grupo que o Flamengo parou com os 4, né? Porque o Flamengo empatou na estreia contra o Milionários, ganhou do Palestino, que é o mais fraco da chave, que o Bolívar ganhou de 4 no Chile e ontem o Flamengo perdeu. Então, o Bolívar com 9 pontos, ele no máximo tem de fazer 4, ganhar um jogo e empatar outro, possivelmente contando com uma vitória do Flamengo no Maracanã contra o Bolívar, e o Flamengo ganhar todas pro Flamengo tentar ser o líder da chave. E aí é uma outra conversa, porque passar em segundo, teoricamente, além de não decidir em casa, você enfrenta times melhores nas oitavas de final. Certamente, o planejamento do Flamengo passava em liderar o grupo, em terminar como primeiro, com sobra. Não vai ser assim, ao que tudo indica. Olha, o... Então, é isso aí, nação. Mais um vidinho para o canal, né? Teve uma fala aí da Natália Ferrão, que eu não concordo com ela. Essa última fala dela aí. Não precisa ser eliminado, vamos dizer assim, na fase de grupo, para poder criticar o trabalho do Tite. E até o momento, não sabemos se o Flamengo vai conseguir se classificar em primeiro ou segundo. Ou até não se classificar, que seria um vexame maior ainda, né? Eu acho que isso não passa nem pela cabeça de nenhum torcedor, né? A não ser que o próximo jogo o Flamengo não ganhe, né? Aí tudo bem. Aí poderemos questionar essa possibilidade de Flamengo ir para uma sul-americana. Seria uma das maiores vergonhas, sinceramente. Mas eu acho que não quero que isso vá acontecer. e nem penso também nessa possibilidade. O que a gente questiona muito, que foi debatido aí também no programa, foi a questão do planejamento. O planejamento foi feito errado, na minha visão, né? Ter poupado, obviamente, que a gente não tem dados fisiológicos como o Tite tem, né? Então a gente fica à mercê de informações que o próprio treinador acaba passando durante a sua coletiva e os jogadores que ele acaba relacionando. Entendeu? Porque ele fala que está respaldado pela fisiologia. A gente não tem dados sobre isso. O jogador que está estourando ou não, só o departamento médico do Flamengo. Mas é aquilo. Eu acho que o maior questionamento, que acho que todo mundo fala, que está falando aí, é sobre o jogo do Palmeiras e o jogo de agora, principalmente do jogador Pedro. O Pedro jogou só o segundo tempo do jogo de São Paulo, lá em São Paulo, contra o Palmeiras. E no jogo seguinte nem viajou. Então o Pedro, em dois jogos, só jogou 45 minutos. Por que não começar com o Pedro no início do jogo? E no decorrer do jogo tirar? Iniciar logo o jogo com o Pedro. Porque a dinâmica é totalmente diferente. E a gente viu o Carlinhos, como ele se comportou. Um jogador jovem, está nervoso, jovem de 26, 27 anos, está nervoso, estará jogando fora de casa, principalmente contra o Palmeiras, entendeu? E depois que o Pedro entrou, o time melhorou. O Delacruz também entrou no final do jogo aí. Então é aquilo. O maior questionamento é porque o Pedro jogou um tempo só contra o Palmeiras e no jogo seguinte não foi relacionado. Não era mais fácil jogar um tempo e meio contra o Palmeiras e depois substituir o jogador. Então a gente pode levantar aqui vários questionamentos também porque o Flamengo não jogou bem diante do Bolívar. Altitude, falta de entrosamento tático. O padrão, o esquema tático foi diferente. Então a gente pode citar aqui vários fatores, mas obviamente eu quero saber teu opinião aqui nos comentários, deixa teu opinião aí, deixa aquele seu like aí e tamo junto, galera. Até a próxima! Tchau!